20 de julho de 2019, Job do Drosa, vindo cavalo Tordilha, patacado, 1,70m de altura, castrado. Tem aí um mês e meio de castração, voltando aos trabalhos agora. 1,70m, um cavalo puro sangue lusitano, à venda aqui na Cudelaria Aguilar, Job do Drosa. 1,70m, um cavalo muito bonito, alto, forte, venda aqui na Cudelaria Aguilar. Job do Drosa, lindo cavalo Tordilha, patacado.